O pacote do Moro é justamente as pessoas misturam conteúdos absolutamente necessários para o país, para a justiça, são colocados obstáculos e se coloca o kit de obstrução principalmente lá na Câmara dos Deputados, simplesmente para dizer, olha, vamos impor uma derrota para o Moro, entendeu? Esse que é o retardo da situação. Agora, eventuais mudanças nos órgãos, isso tudo. Eu acho que vai se acomodar ao longo do tempo. O presidente tem uma forma muito incisiva, às vezes ácida, de dizer, quem manda sou eu e todos nós sabemos, a Constituição já disse. Na administração pública você não tem uma briga permanente entre superior e subordinado. E o Moro é o cara mais disciplinado do mundo. Ele fez tanto cumprir a lei que se tornou notoriedade porque ele primeiramente dá exemplo, ele respeita a lei. Ele sabe o tamanho da responsabilidade e a importância dele para o país. O presidente sabe o tamanho da importância que tem o Moro para esse processo todo. E muitas vezes antagonismos que são gerados, ou crises que são geradas, ou até fabricadas para que tenham esse atrito entre os poderes. Todos nós sabemos, a coisa é muito séria. Em relação ao combate à corrupção e à criminalidade, o país está perdendo há muitos anos. Faz 500 anos que nós estamos tomando um cacete. Por isso que aqui é chamado o país da impunidade, o paraíso dos corruptos. Então nós temos que avançar muito para começar a ter sucesso em relação a isso. O Sérgio Moro é um cara puro de comportamento. Ele está tentando ir numa missão de realmente ajudar o Brasil. E vocês olhem de observar. O que conduziu o Bolsonaro à presidência da República não foi porcaria nenhuma de previdência, reforma tributária, desburocratização, vendas estatais. Coisa nenhuma. A pauta que encantou o povo brasileiro foi combate à corrupção e redução da criminalidade. E foi a pauta, essas duas pautas, o Bolsonaro pôs nos ombros do Moro, na confiança. Então tenta-se criar esses antagonismos entre os dois para fragilizar o governo Bolsonaro. O Moro não é um problema com o Bolsonaro. Ele é possivelmente a maior solução do Bolsonaro hoje.